Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou aqui com... Renato Sreignani, voltando desde aquele vídeo maroto de Death Stranding. Sim, cara, já tenho bastante tempo aí com o nosso querido Renatovis que apareceu aqui. Para os novos inscritos e quem não sabe, o Renatovis que é um cara que trabalha no Meia Lua comigo. Ele é o meu sócio e o meu amigo da delícia, entendeu? Estamos aqui nessa alegria. O Renato, ele cuida mais da parte de podcast, então por isso que ele não aparece muito no vídeo. Então, prazer, Renato, gente! Olá, gente! Prazer! É isso aí, cara. E hoje eu estou aqui com o meu querido Renatovis que para poder falar de Resident Evil 3 Remake, jogo delicioso que nós recebemos aí antecipadamente da nossa gloriosa Capcom para poder jogar aí, sentir como é que é o jogo e trazer esse review, essa análise deliciosa para vocês e que também está energizada pela nossa querida e deliciosa placa da Nvidia. Na verdade, são duas, né? Porque o Renato tem uma e tem outra. A minha é a GeForce RTX 2070 Super e a sua, Renatovis? Uma GTX 1080 Ti, deliciosa, bonita. Ambas recebidas aí pela Nvidia para a gente poder testar esses jogos no PC com a melhor qualidade possível e falar aqui essa experiência para vocês. E hoje nós vamos falar de Resident Evil 3 Remake, tudo sobre o game para vocês, sem spoilers, tá? Fiquem tranquilos aí. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo que quer ver no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente. E agora eu te passo a palavra, Renatovis, que para você começar falando aí, cara, suas impressões de Resident Evil 3 Remake. Vamos falar do remake do jogo que eu menos gosto de Resident Evil, de todos que eu joguei. Pois é. Para já destilar o ódio dos fãs aí, desculpem. Bom, gente, Resident Evil 3, a gente viu os trailers, jogou a demo e lindo, maravilhoso. Todo mundo está enxergando essa deusa Gil Valentine na tela e os gráficos da RE Engine que já são muito bons. Resident Evil 2 e Resident Evil 7 ficam ainda mais apurados aqui, principalmente considerando o tanto de explosão, tiroteio, partícula de poeira, fogo e o escambau que acontece nesse jogo, né, cara? E é assim, ação o tempo inteiro e eu me diverti bastante, cara. Gostei muito desse início de aventura ali com a Jill. Cara, eu gostei demais do jogo. Ele, para mim, ele é muito familiar ao Resident Evil 2 Remake, o que já era esperado, entendeu? Eles aproveitaram muito do que foi feito ali. Muitas das mecânicas que foram apresentadas para a gente no jogo anterior estão presentes ali com algumas mudanças bem pequenas e algumas coisas também que a Capcom tomou a decisão de retirar, que eu particularmente achei um tanto estranho, entendeu? A gente vai comentar sobre isso ainda. Mas assim, no contexto geral, cara, é um ótimo jogo. Os fãs de Resident Evil que gostam de Resident Evil 3, principalmente, Nemesis, Jill, Carlos, Nicolai, Mikhail, vão gostar demais e é essencial que vocês joguem. Com relação aos gráficos que o Renato Obisky estava falando aí, cara, de fato, o jogo ele está muito lindo. Ele usa a mesma engine do Resident Evil 2 Remake e a gente imagina assim, cara, não poderia melhorar porque o Resident Evil 2 Remake já é muito bonito, já é muito foda. Mas eles conseguiram avançar um nível nesse 3 que foi impressionante, entendeu? O negócio, eles deram uma polida a mais. Eu até comento no meu review escrito, que vocês podem conferir lá no nosso site, meialoa.net, tem um review lá já pronto também, que o Resident Evil 2, ele se passa numa área mais fechada. Ele não é tão aberto quanto o Remake é, porque a gente está nas ruas de Raccoon City e ele é um pouco mais acinzentado, sabe? Ele não tem um esquema de cores tão grandes assim, tão vivas, né, Renato Obisky, por conta até mesmo das lojas que a gente passa nas ruas de Raccoon City ali no 3, que tem aqueles letreiros de LED, que tem diversas cores ali acontecendo. Leão, muito leão. Então fica mais vivo, fica mais nítido essa transposição gráfica pra gente, até mesmo um momento bem característico no início do jogo, que tem na demo, inclusive, quando a gente está naquele corredorzinho, Renato Obisky, que tem o zumbi escondidinho num bequinho ali, e o outro está lá na porta fazendo a jantinha, e tem uma luz entrando nessa grade. Aí a gente vê aquela sombra projetada ali, cara, é impressionante, é muito lindo. É muito lindo, e o tanto de susto que eu já tomei por causa dessas malditas sombras, cara, de virar a lanterna e pegar algum objeto, puta, eu pulei na cadeira várias vezes. Exato. O Resident 3, ele proporciona isso pra gente, então no quesito gráfico, principalmente no PC, que a gente jogou com as placas da NVIDIA e tudo no Ultra, cara, assim, no talo mesmo, nossa, é de saltar os olhos. Então, assim, se vocês tiverem a possibilidade de jogar no PC, cara, pra vocês verem o negócio numa maestria gráfica impressionante, recomendamos. E é legal que você pode mexer enquanto que a câmera se mexe, em profundidade de campo, se vai ficar desfocado no fundo, ou se vai estar bem focado, e quando você está jogando no PC, essas opções são mais variadas, assim, você consegue notar algumas coisas a mais, né? No console você tem aquele padrão e vai jogar daquele jeito, então tem pouquinhas modificações ali, né, mas tem essa vantagem aí de jogar no PC, né? Só que em questão de gráfico eu acho interessante, cara, porque o jogo, ele tá mais bonito, ele tem texturas melhores, movimentação melhor, cabelo, pele, você vê detalhes muito mais próximos, assim, e o Resident Evil 2 Remake já é algo incrível, assim. Uma coisa que é interessante é a parte dos zumbis, né? Eu achei que eles deram uma simplificada neles, no geral, assim, o estilo desses personagens pra uma cidade que tá aberta, né? Eu achei que podia dar uma variada maior em alguns momentos, só que você consegue notar que tem uma personalidade específica, o fato de que eles explodem de jeitos diferentes, né? Sim! Que não são tão chamativos inicialmente, assim, mas porque a gente tá chamando atenção pra uma outra coisa, que é esse brilho, essa luz, essas partículas de poeira, o fogo, né? Ou você foca em um tipo de processamento gráfico, ou você foca no outro. Então você consegue colocar os dois jogos, um do lado do outro, e aí você vê essas diferenças neles, sabe? De quanto que você consegue otimizar personagens contra quanto você consegue otimizar em cenário, em ações, etc, né? E combina com esses dois jogos, um jogo mais intimista, mais próximo, Resident Evil 2, e o Resident Evil 3, esse jogo de ação mais frenético, mais empolgante, digamos assim. Foi legal você ter comentado essa parte dos zumbis aí, porque tem uma coisa, neles, que me incomodou um pouquinho, entendeu? Não é uma coisa que fere a experiência, num contexto geral, tipo, porra, ficou ruim demais. Não, nada disso, cara. Mas, eu notei que, baseado nisso que você falou dos zumbis terem ficado mais simples, e realmente ficaram mesmo, porque tem as skins dos zumbis que se repetem muito ali, inclusive. É. Eles reduziram consideravelmente o gore do jogo, que é a parte da violência gráfica, entendeu? Porque, como eu menciono no meu review lá, não tem nenhuma parte remotamente parecida com aquela, onde você vai naquele corredor na delegacia, no primeiro corredor, quando você entra ali, e você puxa a cabeça daquele cara que tá caído, e você vê aquela carne viva, toda mostrando assim, sabe? Cara, não tem nada parecido com aquilo no Resident Evil 3 Remake. Quando você arranca as pernas dos zumbis mesmo, o desmembramento, as pernas somem, no 2 fica lá exposto pra você, e quando você usa a faquinha, que agora é infinita, a gente ainda vai comentar sobre isso, não desmembra mais zumbi, nem braço, nem perna, você pode ficar lá dando facado o resto da sua vida que não tira, mano, os braços nem as pernas dele. Isso foi pra mim uma adicional dificuldade, mas eles poderiam ter colocado isso ainda assim, entendeu? Pra mim foi um retrocesso com relação ao que eles fizeram no 2. Eu não sei qual foi a mentalidade, se é pra economizar em poder gráfico, pra poder conseguir processar tudo ali, ou se eles pensaram assim, ah não, vamos deixar mais difícil, não vamos deixá-los desmembrar mais já que a faca é infinita, a perninha e o bracinho, entendeu? Então, esse esquema de matar os zumbis, tirar a perna, braço, etc, né, agir com a faca infinita da Jill, né, realmente muda a forma como você aborda o jogo. Como esse é um jogo de ação, eu entendo que eles quiseram fazer com que você perdesse menos tempo tentando acertar pontos específicos do zumbi, e mais derrubando eles pra você poder progredir e poder continuar andando o mais rápido possível. Inclusive porque o Nemesis tá na tua cola, você não vai parar e ficar mirando no joelhinho pra fugir dele, tá ligado? Então eu acho que tem essa parte dinâmica, então é aquela coisa, né, você tem que tirar de algum lugar pra colocar em outro, então essa opção que eles fizeram pode, né, que nem você falou, soar como um retrocesso visual, digamos assim, ou de possibilidades, mas eu acho que ainda tem um ganho que é interessante. Por isso que eu comentei que pode ter sido essa a mentalidade deles, entendeu? Não simplesmente tirar ali porque, porra, processamento gráfico não vai aguentar. Não, foi uma decisão estratégica mesmo, com relação a proposta do jogo ele mesmo. Não que tenha ficado ruim, tá? Ficou legal, porque eu achei uma solução pra isso, eu pegava shotgun, dava um tiro na cabeça e já era. Você ainda consegue destruir pedaços deles, só é de jeitos diferentes. Inclusive as pernas tão difíceis de arrancar com bala nesse jogo, vou falar com você. Nossa, mas eu consegui arrancar um braço outra hora ali que foi muito louco. Pô, é muito bom, cara. Os zumbis, eles estão mais fortes no jogo também, entendeu? É mais complicado de enfrentá-los. Mesmo quando você derruba eles, quando você desmembra mesmo ali com a perninha, os tiros e tudo, com a faquinha é difícil você matar, tem hora que você fica um tempão lá dando facada. Aí eles dão aquela gemida que morreu, mas tem hora que não morre, cara. Tem hora que eles estão vivão. Aí, meu filho... 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 Então, assim, é bom vocês confirmarem bem, porque zumbizinho nesse jogo tá complicado. Verdade. Agora, falando um pouco sobre a questão da história, a gente sabe muito bem que a história do Resident Evil 3, ela não é uma coisa muito profunda. É basicamente o surto acontecendo ali na cidade e a galera tem que dar um jeito de sair ali, né? A Jill, principalmente, que é a protagonista, com o Nemesis no seu encalço o tempo inteiro. Não tem muito o que explorar disso aí de forma profunda, sabe? Mas, no Resident Evil 3 Remake, eles conseguiram se aprofundar, sim, só que mais na personalidade de cada um dos personagens ali dentro. Mais do que a própria história. A história, ela é muito bem contada, sim, com as suas cinemáticas ali fotorrealistas, expressões faciais, tá impressionante o negócio, tá muito foda mesmo, muito lindo. Só que o foco, realmente, são nos personagens. E esse é um quesito que eu não tenho do que reclamar, cara. Assim, Jill tá muito foda, Carlos também, a pequena mudança que eles falaram que fizeram no personagem ali, ele tá mais carismático, ele é leal, entendeu? Ele passa essa sensação pra gente. Eu já gerei uma empatia com um personagem, assim, muito de cara, sabe? Na primeira aparição dele ali, ajudando a Jill. Você pô, que cara legal, mano, ajudando ela ali e tal. A Jill também continua, assim, excepcional a personagem, decidida, forte. Todo pega pra capar, ela tá ali mesmo pra enfrentar. E ela também é muito coração, mano. Isso é uma coisa que eu não posso entrar em detalhes pra não dar spoiler, né? Mas ela entende certas coisas ali de alguns personagens e fala, pô, você é legal, tipo isso, entendeu? É o máximo que eu posso falar. Mas eu gostei demais. O Nicolai, eu... Nossa senhora, eu não vou nem falar. Cara, eu gostei também da forma como eles apresentam os personagens, como eles deixam claro quais são os pontos de motivação que esses personagens têm. Inclusive, mostrando que, ó, esse personagem é o bonzinho, esse personagem é o vilão. Mas não é, tipo, o preto no branco, sabe? É, tipo, ó, esse cara é o vilão, mas olha que tipo de vilão ele é. Ele tem isso, isso e isso. E eles fazem isso, cara, em, sei lá, dois diálogos. Exato. Três, quatro expressões faciais que o bicho faz aparecer de um jeito específico ou de outro. Então, você consegue ver que eles tiveram um cuidado em sabendo que esse era um jogo de ação, que precisava parar menos, que as cutscenes precisavam passar mais informação de uma vez só. Eles fizeram esse trabalho muito bem feito, cara. E você, com pouca coisa, com pouco tempo de tela, conseguir entregar aquela personagem com aquela característica completa o mais rápido possível. Exatamente. Isso fica muito claro, principalmente com o Nicolai. porque a gente sabe, na história do Resident Evil Clássico, que ele é um tremendo filha da mãe. E isso fica nítido no remake, na primeira cena que ele aparece, cara. Na primeira. Você já odeia o cara ali. Então, assim, eles fizeram um trabalho primoroso. Nesse lado aí eu não tenho do que reclamar, cara. Assim, tá muito bom, de fato. Agora, o que eu acho que todo mundo quer saber é o nosso grande, glorioso e cheio das linguiças, né? O Nemesis aí, rapaz. É grande, hein? Esse bicho é grande, hein? Ele tem uns três em média altura, meu filho. Jogador de basquete maior que o Shaquille O'Neal ali, ó, bonito. E falando sobre o personagem mesmo, como ele é, obviamente, sem entregar aspectos dele dentro do jogo ali, porque tem umas surpresas bem legais com relação a ele. Tem mesmo. Ele, de fato, é um cara, assim, chato. Ele te atormenta uma parte do jogo ali realmente, entendeu? E é complicado você enfrentá-lo. Num primeiro momento, você se sente... Caramba, mano. Ferrou. Esse monstro na minha frente aqui. Ele corre. Ele dá porrada em mim. Se ele tá atrás de mim e eu tô correndo pra outra direção, ele pode pular na minha frente pra poder me bloquear? Ele usa as linguiças dele pra poder me puxar pra perto? Como é que faz, mano? Essas situações te deixam realmente apreensivo. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças também, né, Renatovski? Não. Eu particularmente achei bem tranquilo, assim, tá? Eu não sou um exímio jogador, assim, né? Já falei isso um milhão de vezes pra quem ouve os podcasts. Então, eu achei que eles equilibraram jogando no normal, claro, né? Bastante, assim, essa questão de parecer que você tá morrendo, mas que você se supera e você vai e você vence, tá ligado? Sim. A sensação de conquista é muito boa. Imagino quem seja hábil e conseguir jogar no mais difícil, essa sensação seja ainda melhor, né? Com certeza, mano. E o Nemesis, ele é cruel, ele é filha da mãe, ele tá atrás de você, mas o jogo te dá aquele espaço que você fala assim, é isso aqui e você resolve a situação. Capa dele, passa por um tris, ele quase cata seu pé, sabe essas coisas assim? Sim. Então, é muito legal a forma como eles implementaram o Nemesis nesse jogo, pra deixar o jogo fluir, acelerar o ritmo desse jogo, sem ser extremamente cruel e fazer você morrer a cada 10 segundos. Sim. Uma coisa que eu senti com relação ao Nemesis nesse jogo, em comparação com o Clássico, né? Eu não consigo comparar tanto com o Clássico, porque eu lembro poucas coisas, entendeu? Eu não lembro de tudo. Mas, uma coisa que eu lembro vividamente é que o Nemesis te enche o saco o tempo inteiro no Clássico, mesmo depois da metade do jogo ali, ele tá aparecendo e te enchendo o saco até o final, até o embate final com ele. No remake, ele te enche o saco sim, uma boa parcela do game, mas eu senti que depois, cara, eles dão uma reduzida muito brutal nisso. Num determinado ponto ali que eu não posso comentar, pra não dar spoiler, mas passou isso ali, eu falei, pô, eu tô tranquilo, eu tô vivão aqui, tô sossegado. Cadê, né? Cadê, né? Cadê, bichão? Mas, assim, foi uma sensação que eu tive, tá? Pra galera que for jogar depois aí, ó, vocês podem ter uma completamente diferente, não sei. Eu joguei até a metade, né? A gente tava conversando um pouco antes aqui, eu joguei basicamente até a metade do negócio, né? Dá pra ter a sensação completa do que tá acontecendo, assim, e essa sensação já começa a acontecer meio que próximo dessa metade. Eu concordo com você, mesmo sem saber o que vem pela frente, mas eu acho que faz sentido pra você conseguir desenvolver essa história um pouco melhor e mostrar os outros monstros que tem no Resident Evil 3 original, e que eu não sei se tem aqui, mas colocar coisas diferentes pra você mudar o gameplay. Se não vira um jogo de pega-pega, aí não tem tanta graça, assim, sabe? Sim, com relação aos monstros, eu não posso comentar, se não é spoiler, mas... Por isso que eu que falei, né? Porque eu não sei. Com relação aos monstros, a gente sabe que tem alguns que foram confirmados, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu achei eles até um tanto tranquilos. A gente sabe que o Hunter Beta tá no jogo, a gente viu no trailer isso, entendeu? Ele foi um que eu achei um pouco mais complicado pela mobilidade dele, mas aí vocês vão entender quando vocês jogarem. O Renato, a gente falou que chegou até a metade, eu zerei o jogo, só pra deixar claro aqui, porque o pessoal tipo, pô, mas vocês não zeraram o jogo. Não, eu zerei. A gente chegou a comentar sobre a ambientação, que ela tá um pouco mais extensa, digamos assim, do que no Resident Evil 2 Remake, realmente está, porque a delegacia tem cantos e becos mais estreitos ali, até mesmo a parte dos esgotos ali não é tão amplo assim. E nas ruas de Raccoon, é interessante notar, porque é uma área mais aberta, mas nem por isso o jogo ficou mais fácil. A gente até tava comentando, o jogo não é difícil, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele não é mais fácil no sentido assim, ah, só porque você tá na rua ali, você vai sair dos zumbis facilmente e tudo mais. Não, eles colocaram pra poder equilibrar essa situação, mais zumbis também nas ruas, mais monstros e tudo mais. E se você não tomar cuidado, eles podem te cercar de uma forma ali, meu amigo, que se você não souber fazer uma esquiva perfeita ali, você vai tomar um combo de mordida que vai levar à morte fácil, fácil. Tomei alguns desses, inclusive. E é por isso que eu meto bala em todos eles. E aí no final eu não tenho bala pra bater no Nemesis, mas tudo bem. Você acaba sofrendo depois por outra coisa, né, mano? E com relação às mecânicas, cara, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse quesito aqui, que eu acho que é bem interessante da gente falar. Diferente do Resident Evil 2, que não tinha a esquiva, a Jill tem. E é um recurso ótimo pra personagem, muito bom, mas que você tem que saber usar no momento certo, quando for a esquiva perfeita, no caso. A esquiva por si só, ela é muito boa pra você se distanciar de algum monstro, algum zumbi ali, o Nemesis e tal. Mas a perfeita, ela é melhor ainda, porque ela meio que deixa o monstro no vácuo ali, você pode seguir seu caminho, meio que faz uma câmera lenta, se você quiser atirar no inimigo também. É realmente muito bom. Então essa é uma mecânica que eu acho que foi muito válida. Mas tem uma outra coisa que eles mudaram também, que foi a questão da faca, que a gente já comentou. A gente não precisa entrar muito em detalhes aqui. Uma coisa que eu achei interessante da esquiva é que ela te dá uma dinâmica pra você fazer um movimento brusco e desviar de um zumbi, mas logo em seguida ela meio que te diminui a velocidade. Então você tem que saber, se tem dois zumbis, você tem que saber que tem o timing pra você acertar e conseguir fazer as duas esquivas. Senão você vai tomar o segundo e aí quando você se livrar do segundo zumbi, o primeiro vai vir te pegar pelas costas. A esquiva é boa, mas ela tem um contraponto importante que faz você ficar pensando, eu vou usar a esquiva ou eu vou me afastar e dar uns tiros nesses zumbis, derrubar um pra depois dar a esquiva no outro. Qual é o momento que você usa cada coisa dessa? Fora que dependendo de onde você tá do cenário, pode ser que não seja tão fácil assim você conseguir ter o espaço pra fazer a esquiva. Exatamente, cara. E uma coisa interessante com relação a enfrentar zumbis, usar esquiva e tudo mais aí, por conta desse recurso, eu acredito que foi por isso, tá? Os zumbis, eles não dão stagger facilmente. O que seria o stagger? No Resident Evil 2, quando a gente faz speedrun principalmente, a gente normalmente não mata os zumbis. A gente dá uns dois tiros na perna ali, três tiros, aí eles dão aquela atordoada assim de leve e você consegue passar por eles tranquilamente sem eles te pegarem. No Resident Evil 3 Remake, dificilmente isso acontece. Eu testei várias vezes em vários zumbis, vou atirar um monte na perna ali pra poder ver se eu consigo fazer o stagger nele e eu passar. Não acontece, cara. Eles continuam vindo pra cima de você do mesmo jeito ali. Os que eu mais consegui fazer o stagger são aqueles que o Nemesis coloca um parasita na cabeça e vira um bichão esquisito que apareceu na demo, inclusive, que esse você precisa atirar na perna pra ele poder abrir a proteção da cabeça. Precisa não. Dois shot gun na cabeça e morreu. Olha só, rapaz, esse eu não tinha testado, hein? O mal de gastar todas as balas é que você testa todas as armas, né? É, isso é verdade, mano, é verdade. Então, cara, não contem muito com o stagger, tá? Se vocês forem enfrentar algum tipo de zumbi, vai pelo mais seguro mesmo, explode a cabeça com uma shotgun, ou então mete bala de pistola na cara mesmo e já era. Você tá falando de meter bala, né? E tipo assim, o jogo é feito pra você meter bala. Claro, não desperdice a torta e a direita, assim, mas tem munição. Sim, eu falei com o Renato, cara, eu cheguei quase no final do jogo com bastante munição de pistola, principalmente. Shotgun mesmo, quando eu terminei, cara, zerei assim, eu tava com muita bala de shotgun no meu baú ainda. E o arsenal, né, Renato Vesky, é bem vasto, mano. Tem bastante arma. É bem legal. Uma coisa que eu achei legal de atirar nesse jogo é que você tem a mira, né, igual no dois. Se você tá parado, espera a mira, ela dá aquela diminuída e você acerta. E se você faz isso com o revólver, principalmente, né, você dá mais dano. É um tiro mais forte e dependendo de como for o tiro e qual é o ângulo, etc., eu já consegui matar zumbi com um tiro só, dando na cabeça. É muito importante você planejar a sua ação e esperar. Vai com calma, atira. Vai com calma, atira. Agora, quando o Nemez estiver atrás de você, amigo, barata voa. É, barata voa bonito, cara. E tem alguns pontos aqui que a gente precisa comentar com relação a mudanças e adaptações que a Capcom fez, tanto dentro da história quanto com relação a puzzles, cara. No clássico, a gente tem muitos puzzles que são icônicos. No Resident Evil 3 Remake, também tem puzzles. Só que eles deram uma cortada ali em algumas coisas. Tá bem menos e que os fãs mais hardcore da franquia do Resident Evil 3, eu acho que não vão gostar muito das alterações que eles fizeram. Isso vale também pra momentos da história, entendeu? Tem coisas que eu lembro, assim, vividamente na minha memória. Momentos de alguns personagens que acontecem ali, que eu não posso mencionar pra não entregar o ouro aqui, mas que eu senti falta demais, cara. Eu falei assim, caramba, cadê aquele momento, cara? Nossa, isso é tão icônico, tá tão, assim, na minha cabeça que eu comecei a jogar o R3 ali, Remake, né, pensando, eu quero ver aquilo. E não aconteceu. Então, isso pode ser um ponto que a galera vai pegar, assim, bem. Pode acontecer, mas eu acho que esse Resident Evil 3, ele é, assim como o 2, a Capcom chama, né, de reimaginação. Não é um remake especificamente, não é um reboot, né, não vai trocar a história de um por outro. Ele é meio que uma brincadeira com esse mundo, só que de uma forma mais séria, né. Então, eu como não sou um fã do Resident Evil 3 original, eu não gosto da perseguição do Nemesis, acho meio sacal, assim. Eu gosto dos quebra-cabeças do 2 e tal, que o 3 não tem. Mas eu acho que esse 3, ele entendeu melhor como funciona isso. Ele tem 2, 3 quebra-cabeça, pra você poder seguir, né. Tem pouco backtracking, no sentido de você ter que ir até um lado e depois voltar. É muito mais linear, assim. Então, muitas coisas o pessoal vai acabar criticando nesse jogo se se apegar muito ao que é o Resident Evil 3 original. Exato. Se você tirar um pouquinho, deixar ele de lado, joga o Resident Evil 3 Remake com essa cabeça mais aberta, aproveita o que eles estão te entregando e depois você para e vai ver o que você gostou, o que você não gostou e por que você gostaria que tivesse aquele treco do passado e não só porque ele era do passado, mas porque ele traria alguma coisa de valor ali. Eu acho que você pode aproveitar melhor essa parte do jogo, assim. Com certeza, cara. Muito bem colocado aí. Eu concordo plenamente. No meu caso, foi assim. Eu senti falta de algumas coisas, mas isso não estragou a experiência do game pra mim. Pra mim, foi fantástico do mesmo jeito. Mesmo com aquelas mudanças e tal. Algumas cenas que tem no clássico que eles reimaginaram, que ficaram um pouquinho diferentes, mas estão ali, ficaram bem legais. Então, tirando esses pontos que eu comentei, pra mim, assim, a experiência ainda foi muito boa. É um belo jogo. E eu entendo que eles fizeram certas mudanças dentro do game pra poder fazer algumas conexões com Resident Evil 2, que quando vocês jogarem, vocês irão entender o que a gente tá falando. E também pra poder adaptar certas situações, como foi o caso lá do Crocodilo no Resident Evil 2, que eles explicaram o seguinte. Eles modificaram bastante aquela luta. Foi uma das coisas mais complicadas dentro do game que eles tiveram que desenvolver. Por quê? É que nem o Renato falou. Esse jogo, ele é fotorrealista. Ele vai pra um tom mais sério. Não dá pra você extrapolar demais em certas coisas, como os clássicos faziam, entendeu? Algumas coisas que você olha assim, caramba, não tem como isso acontecer. Eu acho que por conta disso, eles adaptaram certas coisas do clássico que não estão neste novo agora. Que eu acredito que possa realmente incomodar algumas pessoas. E você falou de conexão com o 2. Eu li a maioria dos files até a metade do jogo ali. E tem muitas conexões com o 1, com o 2. E na minha opinião, com o 4. Sim, sim. Eu sei por que você tá falando isso. Realmente, cara. Eu também lia bastante dos files. Eu não consegui encontrar todos, mas eu achei muitos ali. Então, realmente, cara. Leiam os files que tem coisas bem interessantes neles ali também. E eu lembrei de um momento aqui, cara. De uma parte icônica do jogo. Que eles alteraram. Que eu acho que a galera vai achar, viu? Mas deixa quieto. Mas no frigir dos ovos, cara. Eu acho que a gente já abordou bastante coisa aqui do que a gente podia. Porque a gente não pode ir mais além pra não dar spoilers pra vocês. Entendeu? Que a gente não quer estragar a experiência de ninguém. E nem podemos fazer isso também. Mas o Caio vai fazer live aí. Vocês vão ver o jogo inteiro. Sim. Farei live bonitinho pra vocês. Quando puder. Só pra dar uma conclusão geral, assim, do que a gente achou. É um jogo fantástico. Eles estão de parabéns mais uma vez. Eles aproveitaram tudo que teve de melhor no Resident Evil 2. Trouxeram pro Resident Evil 3 Remake. Fizeram ali as mudanças que eles acreditavam ser certas. Pra reimaginação desse jogo. Entregaram o material de qualidade como a gente esperava, entendeu? Isso só me deixa mais animado, Renatovis, que para ver a Claire novamente no Code Verônica. Ah, cara. Esse é o jogo que eu mais espero no mundo, assim. Se é pra fazer remake, faça dos jogos que eu gosto, assim. Não, não é não. Não faz remake de nada, cara. O problema é que vai fazer. Então, se é pra fazer, faz o Code Verônica aí. Vou querer jogar. Ver a Clairezinha e o Leonardo DiCaprio numa ilha paradisíaca. É verdade, né, mano? Nossa, eu tinha esquecido esse cara. Meu Deus. Mas e você, Renatovis, que o que você achou, cara? Suas conclusões gerais, assim. Até pelo menos o ponto que você está aí. Cara, ele é um jogo muito bom. Ele coloca você em momentos de tensão muito interessantes. O Nemesis, ele pode ser um pouco mais fácil de desviar, mas você ainda fica desesperado quando ele aparece. Os zumbis são mais fortes, mas ainda assim são bem resolvíveis, assim. É legal você explorar a cidade, ver as coisas, procurar os bonequinhos de porcelana lá pra você ficar dando uns tiros. Tem umas partes que eu acho absurdas. Eu só posso comentar depois que eu caí os embargos todos de spoilers, que tem uma parte que eu detestei, mas é particular, muito particular, né, Caio? Sim, bem. E aí, cara, eu acho que todo mundo deveria jogar, assim. Você gosta de jogo de terceira pessoa, de tiro, de ação. Esse é um jogo de ação. Diferente do Resident Evil 2, que ele é um jogo que tem muita ação, mas que ele é mais de exploração, de encontrar coisas, resolver puzzles, andar pra lá e pra cá. Esse jogo é um jogo mais direcionado, mais linear, você sabe exatamente o que você tem que fazer, pra onde você tem que ir, o que tem que fazer. É um jogo mais divertido, digamos assim, né? E apesar de você ficar muito tenso em muitos momentos, você ainda vai ter uma experiência muito boa, assim. Com certeza, meus amigos. E isto dito, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa nossa análise completa, sem spoilers, do Resident Evil 3 Remake. Novamente aí, agradecemos a Capcom por nos fornecer o jogo antecipadamente. Que delícia. Obrigado, Capcom. Exatamente, cara. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou e o que vocês esperam do Resident Evil 3 Remake. Vocês ficaram empolgados com tudo isso que a gente comentou aqui? Vocês ficaram um pouco apreensivos por conta de algumas ressalvas que a gente trouxe? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, você deu uma olhada pra opa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Tchau, falou! Tchau, tchau!